Pesquisa e Prática Educacional 1, capítulo 10, O Cotidiano Escolar. O objetivo desta unidade é apresentar o cotidiano escolar enquanto os distintos tempos e espaços vividos dentro da escola. Sua rotina, a vida vivida pelos diferentes sujeitos que compartilham experiências, reproduzem e produzem novos saberes e aprendizagens. 2. Compreender o cotidiano escolar auxiliará na efetivação do estágio supervisionado que se inicia no segundo módulo. Nessa perspectiva, para entender o cotidiano escolar, é preciso entender que existe uma cultura escolar, pois a escola é um lugar em que atuam diversos sujeitos, cujas trajetórias de vida, valores e individualidades se interrelacionam. Para o pedagogo, este lugar de produção de saberes, de relações, inter-relações, resistências e aprendizagens é o campo de referência de aprender e ensinar. Sigamos juntos entendendo o que é cultura e cotidiano escolar. Saiba mais, assista ao vídeo de um especialista em currículo e cotidiano escolar. O link está no comentário deste vídeo. Cultura e cotidiano escolar. A cultura é e está nas nossas ações e nos acontecimentos que envolvem a transformação do mundo natural em um mundo humano social. O mundo natural refere-se à natureza e seus fenômenos, e independem da influência dos humanos para existir. Porém, os humanos podem alterar o mundo natural, criando um mundo humano social. Todos nós somos organismos biológicos e é a partir dos nossos gestos, dos nossos atos, da nossa história de vida e dos nossos antepassados que tomamos posse de nós mesmos e nos formamos enquanto sujeitos sócio-históricos. É o significado, sentido, que nós, individualmente e em grupo, criamos para o mundo social que designamos de cultural. Agora reflita. O que é a escola? É um espaço físico destinado para o ensino? Sem dúvida, a escola é um espaço cuja proposta é o processo educativo. É um lugar com um objetivo definido socialmente, qual seja, ensinar e aprender. Como sabemos, a ordenação do espaço físico implica a definição de práticas fazeres, modos de usos e de deslocamentos, mesmo que quem vivencie o espaço lhe dê novos usos. Por exemplo, o cantinho da leitura. Tão comum na educação infantil e ensino fundamental 1. É um espaço pensado para a prática da leitura e manuseio de livros. Por isso, será organizado a partir da função que se anuncia. Do mesmo modo, há os pátios, cuja finalidade é o brincar. O que nos leva a crer que se há espaços para o brincar, significa que o brincar é importante na educação dessa faixa etária e serão pensados, concebidos e organizados nesta perspectiva de funcionalidade. A escola é um lugar de múltiplas e variadas relações entre diferentes sujeitos. Cada sujeito carrega valores específicos e as marcas de sua trajetória, sendo um ser repleto de singularidades que neste espaço encontra com outros sujeitos que também são constituídos de valores e marcas, que geralmente não são as mesmas para toda a comunidade escolar. As relações que se estabelecem nesse espaço revelam as experiências e saberes e, por meio dessas inter-relações, são constituídas formas próprias de organização do espaço, de definição dos tempos escolares, das metodologias e avaliações e ou descortina muito da cultura escolar. É relevante compreender que o tempo tem uma função reguladora e que, diferente do que alguns possam imaginar, é uma construção sócio-histórica e cultural. Além da determinação temporal por idade, série, dentro da escola, a regulação dos tempos pedagógicos, ou seja, são determinados os tempos, minutos, horas, dias e semanas, para cada atividade. Temos calendários escolares e planejamentos das ações, tudo dentro de um determinado tempo. Diante do exposto, o cotidiano escolar, conjunto das ações que ocorrem todos os dias e formam uma rotina no ambiente escolar, é o lugar onde os diversos tempos e espaços do humano social emergem. A cultura, o ser, os saberes, é um lugar de passagens, mudanças, embates e de descobertas, de confluências e de resistências, de ensinamentos e de aprendizagens. Assim, compreendemos que o estudo do cotidiano possui como ponto inicial o ser humano como ser singular em relação ao meio em que está inserido. Na próxima unidade, veremos um pouco acerca da atuação do pedagogo na educação infantil. Sigamos juntos!